O Zé já tá pegando muito rápido, é um bebê-aranha chocando E ó, ela tá vendo aquela coisa preta lá Não, na barriga dela Não, na barriga dela não Ela tá nascendo mesmo, eu olho Ela tá? Isso queima ela Isso tá queimando ela Segura aí pra me pegar Ela tá nos chocando Nosso bobo, bichinho de estimação, bebê Não entra aqui dentro Vamos viver com ela, não vamos usar Posso pegar uma sacola pra ser a casinha Ela? Que tal? Ou pode ser uma caixa? Olha, olha Olha, olha Olha, olha Tem um dia que nos cuidou de um brisouro e nem gravou pra vocês É, eu tô lembrando aquele dia Agora vamos cuidar de um bebê, né, Zé? Aquele brisouro, ela grandou, você lembra? Não, ela era pequena mesmo Eu acho que isso é a barriga de uma aranha Não, não é não Isso, peraí É um ovo Você quer ver aí? É um ovo Ela tá pesando em alguma coisa Ela quer picar nós Não, ela tá pesando em alguma coisa Vou tomar banho Vou sem graça E o leão é ovo mesmo É um ovo mesmo É um ovo mesmo É um ovo mesmo É um ovo mesmo